Upgrade do cartão SX para o cartão Unique Visa Infinity Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje vou compartilhar com vocês o upgrade de cartão ao vivo nesse vídeo, tá? Então se você tem conta aí no Santander e cartão de crédito e quer ver como é feito o procedimento de upgrade Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todos os detalhes, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo E também que você venha se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então não perca tempo, e se você gosta do assunto referente a empréstimo, cartões de crédito, contas digitais Já sente o dedo no like de forma totalmente gratuita e vem comigo conferir como é feito o procedimento de upgrade no Banco Santander Bom galera, na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com boa taxa de aprovação E ainda, se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar também disponível na descrição desse vídeo Para você participar de forma totalmente gratuita e tirar todas as suas dúvidas referentes a cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, ok? Então sem mais enrolação, vem comigo conferir esse vídeo Pessoal, primeiramente vocês tem que baixar o aplicativo UAE, tá? UAE do Banco Santander É um aplicativo onde você faz as gestões dos seus cartões de crédito Onde você confere seus limites, data de vencimento e também o valor da fatura, ok? Após baixar o aplicativo, você vai fazer o acesso aí no mesmo E em seguida você confere algumas opções Solicite um novo cartão Open Finance Fatura Cartão Online Limite Tag Santander sem parar Renda Pix E aqui vocês podem ver a opção Upgrade de cartão, tá? Veja opções para substituir o seu cartão Nesse caso, estou aqui com o cartão SX, tá galera? Vou dar um clique Enquanto isso, galera, já deixa aí seu like para estar fortalecendo esse vídeo, tá pessoal? Você não vai pagar nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer mais novidades para você Nessa tela, o aplicativo informa Você possui o cartão para ser trocado Nesse caso, o cartão aqui que está disponível é o Santander SX Visa, tá? Vou clicar aqui na opção Ver Mais Em seguida, galera, ele mostra aqui dois Upgrades, né? Vocês podem ver aqui que eu posso estar trocando o cartão SX Visa pelo cartão 123, tá? E o limite pré-aprovado disponível é de R$7.300 Então, essa é a opção aí que eu tenho disponível para troca, né? Vou vir aqui na opção Mais Detalhes E aqui ele informa o valor do limite Ele informa também para eu fazer a comparação do meu cartão SX com esse novo Vocês podem ver aqui que o limite ficou o mesmo Anuidade aqui no caso, né? Eu vou pagar 1, 2, 3, 12 parcelas de R$37 E com desconto, galera, eu vou pagar 12 parcelas de R$18,50, ok? Lembrando que para eu pagar apenas 50% do valor Eu tenho que ter gastos na fatura mensais de pelo menos R$1.000, tá, galera? E também, se eu quiser ficar isento com mais 50%, basta eu ser um cliente do segmento Select ou Van Gogh, ok? E aí, basicamente, eu vou ter a isenção da anuidade do cartão 123 Em relação à pontuação desse cartão, pessoal Em lojas físicas, a cada R$1 gasto, eu ganho 1 ponto Já em compras online, a cada R$1 gasto, eu ganho 2 pontos E em compras internacionais, a cada R$1 gasto, eu ganho 3 pontos Bacana, né, galera? É bem interessante aí Esse cartão aí do 123, né? Se você está gostando, galera, já deixa aí seu like, tá? Que eu vou voltar aqui um pouquinho mais atrás E vou ver o upgrade aí que tem disponível para o outro cartão, né? Nesse caso, vocês viram aí o cartão 123, né? E agora eu vou compartilhar com vocês o upgrade do próximo cartão Vou jogar aqui para a esquerda, né? Vocês podem ver que tem disponível o cartão Santander Unique Visa Infinity Com limite também de R$7.300, tá, galera? Aqui abaixo eu vou clicar na opção em ver mais detalhes E lembrando que esse é um cartão alta renda, ok? E aqui tem a opção compare seu cartão com o atual Como vocês podem ver, o limite é o mesmo, tá? Em relação à anuidade, são 12 parcelas de R$83 Ou com desconto, fica 12 parcelas de R$41,50 Porém, galera, para vocês estarem conseguindo aí Esse 50% de desconto na anuidade Você tem que ter basicamente faturas fechadas mensais No valor de R$7.000, é isso mesmo, galera Ou ter pelo menos R$30.000 investido aí no Santander, tá bom? Aí se você for um cliente que faz parte dos programas de relacionamento do Santander No caso Santander Van Gogh ou Select Você vai ganhar mais 50% de desconto na anuidade do seu cartão Unique Ou seja, você vai ter isenção grátis na anuidade do seu cartão de crédito Unique, ok, galera? Como eu falei, é um cartão alta renda, né? Ele exige gastos mensais bem elevados Já em relação à pontuação A cada dólar gasto você ganha 2 pontos no programa Esfera Troque os pontos por milhares de produtos ou viagens E os benefícios também, galera Além da pontuação, você tem 2 acessos grátis ao ano Por plástico As salas VIPs, Lauderkin Seguro veículo de locadora Visa concierge Seguro emergência médica internacional, né? Então são alguns benefícios bem top Que de fato só um cartão alta renda te oferece, ok? E aí, galera Se você tá gostando, já aproveita aí para deixar seu like De forma totalmente gratuito, ok? E aqui abaixo, galera Tem a opção continuar, né? Aqui tem uma observação O desconto só será aplicado Nos meses em que o valor da fatura For maior de que 7 mil em compras na fatura Caso contrário Será cobrado o valor de 83 reais, tá? Então, como eu falei anteriormente Você tem que ter gastos na fatura mínimo De até 7 mil reais Para poder estar conseguindo aí 50% de desconto Na anuidade desse cartão, tá? E se você quiser a inserção total Você vai ter que ser cliente Do segmento Select ou Van Gogh, ok? E sem mais enrolação Vou vir aqui na opção continuar Aqui eu vou confirmar meu endereço E em seguida eu vou vir na opção continuar Nessa próxima tela ele vai perguntar Se as informações estão corretas Aí vai subindo E aqui galera Se estiver tudo ok Você vai vir na opção Concordar e continuar Bom galera Após você clicar na opção Concordar e continuar Basicamente você vai aguardar O cartão se entregue no seu endereço Entre 15 a 20 dias Pelo menos aqui na minha região É esse prazo Lembrando galera Que seu cartão SX Só será cancelado No momento que você fizer o desbloqueio Do cartão atual Tá galera? Quando chegar o novo cartão Após fazer o desbloqueio Basicamente o cartão SX Será cancelado Aí se por um acaso Seu cartão novo chegou E você se arrependeu Quer continuar com o SX Basta deixar o outro na gaveta Não faça o desbloqueio Então pessoal Esse foi basicamente o vídeo de hoje O upgrade completo Do cartão SX Para o cartão Unique Visa Infinity Se você gostou Deixa aqui abaixo seu like E qualquer dúvida Comentem aqui Assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri